A paz de Cristo para todos. Eleve sua mão aqui em direção ao ministro, ao pastor Davi, e vamos fechar os nossos olhos e se concentrar em Deus para que ele siga uma mensagem abençoada às nossas almas. Soberano Deus, Pai Supremo, Senhor das Luzes, Deus Altíssimo, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, ao qual nós confessamos diante dos homens, que é o nosso Rei, o Rei Soberano. Neste momento, Senhor, nós te pedimos, porque o Senhor é amor, o Senhor é bondade e o Senhor é paz, que o teu Espírito Santo esteja sobre a vida do teu servo, o teu ministro, o pastor Davi, o teu filho, que ele dirija uma ministração na tua presença, na tua vontade, conforme a tua santa e sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. abençoa a vida dele agora nessa ministração e em todos os seus caminhos, por onde ele andar, ele seja um arauto na tua presença, porque o Senhor é o soberano Criador de toda a existência. Glória ao teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor. Amém, queridos. Vamos ler um texto, hoje eu conto de ensinamento da palavra, o texto que está no livro do patriarca Jó, bem conhecido da igreja. Vamos ler aqui em Jó, a partir do capítulo de número 1 e o versículo de número 1 também. Gostaria que você acompanhasse, de repente, aí na sua casa também, livro do patriarca Jó, o capítulo é 1 e o versículo de número 1, que diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O 4 diz assim, Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia, Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Tomem assento. Nós vamos trabalhar esse tema aqui. Hoje é o culto de ensinamento da palavra. E os irmãos estão de parabéns porque vieram hoje, mesmo sabendo que o pastor presidente que sempre ministra na terça não está. Mas os irmãos vieram, né? Porque os irmãos têm um compromisso com Deus. Eu aprendi uma coisa desde quando eu comecei a pregar e cuidar de igreja. que o pregador, quando a gente prega assim no culto de domingo, culto público, a gente geralmente prega para o povo. Mas quando chega na terça-feira, a gente tem que parar para ensinar. Até porque os irmãos vieram no culto de ensinamento. Obrigado, pastor. Os irmãos vieram no culto de ensinamento, vieram aprender. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não possa tomar conta e nos envolver. Mas a gente vai trabalhar um pouco esse tema aqui, que fala sobre a vida de Jó. Esse nome tão pequeno, Jó, com duas letras, simplesmente com um acento, tem dois significados. Odiado ou reverente. Então, Jó significa reverente e também, ao mesmo tempo, odiado. E só para a gente entender, ele reverenciava a Deus, ele era reverente a Deus, e por isso que ele foi tão odiado pelo nosso inimigo número um, a ponto de acusar Jó alguma das vezes. Queridos, Jó é um patriarca que viveu, com certeza, lá entre os patriarcas. Provavelmente, ele viveu na época patriarcal. A história de Jó está inserida no livro do Gênesis, lá no começo. Porque Jó, ele era um patriarca e viveu na época patriarcal. Eu vejo aqui algumas qualidades que eu queria trabalhar com os senhores. Eu queria falar, nessa noite, sobre a integridade e retidão de Jó. Nós vamos falar sobre o temor que Jó tinha para com Deus, e também Jó que se desviava do mal. A Bíblia, primeiro, vai falar sobre essas características de Jó. Pode ver, a Bíblia começa a apresentar Jó. Primeira coisa, as características que esse Jó tinha, que moldava o seu caráter. Depois vai falar de um Jó que era um pai de família. Já logo no versículo de número 2, a Bíblia vai dizer que ele tinha sete filhos e três filhas. Depois, a Bíblia, depois da Bíblia falar sobre o caráter de Deus na vida de Jó. Depois da Bíblia falar que Jó era um pai de família, que nós vamos explorar isso aqui também, essa noite. Deus também vai falar da vida financeira. A Bíblia fala da vida financeira. E Jó, ele não era simplesmente uma pessoa bem sucedida financeiramente. A Bíblia diz que ele era tão próspero, mas tão próspero, que ele era o maior, o homem mais rico do Oriente da época. Hoje eu não sei quem é o homem mais rico do planeta, mas na época, se fosse fazer aí uma pesquisa, Jó ia estar em número 1. Jó era extremamente próspero. Ele tinha muitas posses, muitas riquezas, muitas pessoas que trabalhavam para ele. Mas, no entanto, Jó, ele tinha um compromisso com Deus. E uma das características que modam o caráter, Você pode observar que o caráter vem antes das riquezas de Jó, até porque não adianta ter riqueza e não ter caráter. Então, antes de Jó ser rico, antes de Jó ter dinheiro, ele tinha caráter. E um dos caráteres de Jó que nós vamos trabalhar agora, é a integridade e a retidão. Ambas andam junto. A Bíblia diz, o nome dele era Jó, homem integrou e reto. E algumas palavras, você vai no dicionário, você encontra muitas palavras, mas eu peguei algumas aqui, né? Integridade fala de integral. Jó era um homem completo. Retidão fala de justiça. Jó era um homem justo. E também, eu resumo tudo isso falando assim, Jó, ele era um homem exemplar. Integridade e retidão, eu resumo numa palavra exemplar. O modelo para ser seguido. Todas as pessoas que conviviam ao derredor de Jó, principalmente sua família, os seus empregados, as pessoas que conheciam Jó, eles se espelhavam em Jó, porque Jó não simplesmente tinha dinheiro, mas Jó era um exemplo de um homem de Deus a ser vivido. Queridos, antes de eu entrar nesse texto, eu queria deixar bem claro um assunto que eu me lembro desde criança. Às vezes a gente ouvia e alguns pregadores, se eu repete até eu já falei, sobre a riqueza. E existia até um certo preconceito que o rico, a pessoa próspera financeiramente, essa pessoa não vai para o céu. Por quê? Porque o próprio Jesus falou, lá em Mateus 19 e o 23 e o 24, lembre-se, Jesus falando, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Essa mensagem, já quem diga que ela foi escrita no sentido literal, ou na simbologia da palavra, simbolicamente. Eu já ouvi algumas explicações, já ouvi alguém dizendo que essa agulha, esse fundo de uma agulha, quem já passou pelo campo, lembra daqueles potreiros onde tem muito gado? E sempre na entrada, eles faziam uma espécie de quebra-corpo. Eles diziam quebra-corpo. Então era mais ou menos tipo de um L para o gado não passar ali. Segundo alguns estudiosos, dizem que agulha se refere a esse quebra-corpo. Jesus estava querendo dizer assim, nunca um rico vai entrar no céu porque é mais fácil o camelo passar por ali. Daí você tem que entender que eu já vou explicar. Eu estava assistindo um vídeo também de um especialista no assunto e ele estava falando sobre as muralhas das cidades muradas e existiam alguns buracos, algumas fendas nas muralhas onde os flecheiros ficavam. Quando vinha o exército inimigo, os flecheiros ficavam ali atirando as flechas. É um buraco, uma cavidade muito pequena que também seria impossível um camelo passar ali. E há quem diga que foi escrito no sentido literal mesmo, que falando de uma agulha mesmo, aquele furinho ali da agulha, que daí ficaria mais difícil. Queridos, você precisa entender uma coisa. Jesus não está falando daquele que tem bastante dinheiro. Jesus não está falando daquele que tem bastante riqueza. Jesus está falando daquele que ama o dinheiro. Aquele que ama o dinheiro, independente se tem muito ou pouco ou quase que nada de dinheiro, se amar o dinheiro, jamais vai entrar no reino dos céus. Foi o que aconteceu com aquele jovem. Eu posso te seguir? Jesus sabia que ele estava preso nas suas riquezas. E Jesus foi medir a febre dele. Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres e pode me seguir. E ele estava preso na riqueza. E por isso que ele não seguiu a Jesus. Agora não que o rico não pode morar no céu. Até porque Jó, ele tinha muita riqueza. Ele é um exemplo de um homem próspero, mas íntegro. Às vezes a gente vê até um certo preconceito, que não é o meu caso porque eu não sou rico, obviamente que não, mas é algum preconceito. O camarada começou a ficar rico, o próximo, comprou um carrão, construiu uma casa, comprou um apartamento, está com uma empresa. Alguns já começam a dizer, alguma suspeita. Ixi! Ou está traficando droga, ou vendeu a alma para o capeta. Alguma coisa está acontecendo, queridos. Deus abençoa. Nós não pregamos a teologia da prosperidade, que o Filho de Deus tem que ser rico, que o Filho de Deus tem que comer filé mignon, que o Filho de Deus tem que andar com o melhor carro. Nós não pregamos esse Evangelho, mas nós não pregamos o Evangelho da miséria também. O Evangelho da desgraça, aquele Evangelho que para ser crente, tem que ser o mais pobre, tem que ser feio, tem que viver de raço, todo mundo tem que passar por cima dele. Não é esse o Evangelho. Só é um exemplo de um homem rico, mas íntegro. Todas as riquezas que Jó conseguiu, foi debaixo de uma aprovação de Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Jó nos dá um exemplo de um homem íntegro, tanto na riqueza, quanto na pobreza. Lá na frente, você vai ver Jó, o empresário, o bilionário Jó, que aparecia nas capas de revista, como o homem mais bem sucedido da época. Você vê agora esse homem, sem as suas posses, sem os seus cados, sem os seus camelos, sem os seus servos, sem os seus filhos, morando em cima de um montão de cinza. E Deus pergunta assim para o diabo, onde que você veio? Estava rodeando a terra. Observar-se meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ou seja, Jó sabia viver na riqueza, quanto na pobreza. Paulo, quando escreve a sua carta aos filipenses, ele diz, inclusive a carta aos filipenses, queridos, Paulo estava preso, ele não estava livre, e para mim, a pior coisa que pode existir, aqui nessa terra, é você perder a sua liberdade de ir e vir. Paulo estava preso, mas ele escreve a carta, a igreja de Filipos, falando sobre, alegria, regocijo, esperança, alegraivos no Senhor. Aí ele vai dizer assim, lá no 4 e 12, eu já aprendi, olha aqui, a viver contente com o que eu tenho. Eu sei, ter em abundância, e eu sei viver na escassez. Eu sei ter muito, quanto não ter nada. Eu já tenho experiência. Aí ele conclui dizendo assim, por quê? Porque eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Aleluia. Jó é um exemplo, um dos exemplos, que nós vamos aprender com Jó, é que ele foi íntegro na riqueza, mas ele foi íntegro na pobreza. Aí depois Deus deu tudo de volta para Jó, porque Jó soube ser íntegro, porque era algo que estava dentro do caráter dele. O diabo conseguiu tirar a riqueza de Jó, o diabo conseguiu tocar em tudo que Jó tinha, mas o diabo não tocou no caráter que estava dentro de Jó, que fazia parte da sua vida. Aleluia. Irmãos, Jesus não tinha preconceito com os ricos, de forma alguma. Jesus chamou Pedro, dá uma entendência assim, que Pedro era pescador, aquele trabalhador do dia a dia, que trabalhava de noite para comer à noite, para trabalhar de dia para comer à noite. Eu acho que a pescaria era o contrário, trabalhava de noite para comer durante o dia, porque geralmente eles pescavam à noite. Jesus chamou algumas pessoas, que parecem ser pobres, mas observe que Jesus também chamou o doutor Lucas, para fazer parte do seu ministério. se você for observar, José de Arimateia, ele era discípulo de Jesus também, e quem era José de Arimateia? Ele era senador. Aleluia. Então, Jó, o primeiro exemplo que nós aprendemos com essa vida exemplar de Jó, que é possível sim, você ser uma pessoa com caráter, com integridade, com retidão na riqueza e também na escassez. Outra coisa que nós aprendemos com Jó, é que ser exemplo, como eu já disse, todos estavam de olho em Jó. Jó, ele era o exemplo da sua época. Assim como nós temos que ser exemplos. O obreiro, segundo Paulo, dizendo para Timóteo 4,12, Paulo disse assim para Timóteo, você tem que ser exemplo dos fiéis. O pastor tem que ser exemplo para a igreja. Os pais tem que ser exemplo para os filhos. As gerações mais antigas, mais vividas, tem que ser exemplo para as gerações que estão vindo. Os nossos filhos estão se espelhando em nós. A minha filha só vai ser uma mulher de oração, se ela me ver orando. Porque se ela me ver na frente da televisão, assistindo aquelas novelas de Munda, não pense em você que ela vai ser uma mulher de oração, ela vai seguir os meus passos. Essa geração que está vindo, só vai ser uma geração fervorosa, se nós sermos uma geração fervorosa. Aí depois, não adianta a gente ficar dizendo assim, porque essa geração jovem, não tem compromisso com a palavra, porque essa geração jovem, não tem compromisso com a oração. Não, queridos, eles estão seguindo os nossos passos. Eles estão seguindo o nosso exemplo. Será que nós somos como Jó? Outra coisa, outro exemplo, Jó era um pai de família exemplar. Ele era um sacerdote dentro do seu lar. Eu li aqui para você, é um exemplo de um pai. A Bíblia diz que constantemente, quando os seus filhos, porque os filhos dele, não tinha a estrutura que Jó tinha. Eles só eram ricos, eles nasceram ricos. E Jó se preocupava quando eles se reuniam para fazer os seus banquetes. A Bíblia diz que Jó se levantava pela madrugada, decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava. levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus e em seu coração. Assim eu fazia Jó continuamente. Exemplo de um sacerdote dentro de um lar. Exemplo de um homem que exercia sua liderança, o seu sacerdócio. será que os nossos filhos nos veem adorando a Deus na igreja? Será que os nossos filhos nos veem a gente estudando a Bíblia? Será que os nossos filhos nos veem a gente orando a Deus? Qual é o exemplo? Aí, queridos, eu que me criei na igreja, eu tenho essa experiência. Quantas vezes, quando você for fazer algum comentário contra a igreja, contra a liderança, contra qualquer crente, pelo amor de Deus, não faça na frente dos seus filhos. Porque você está colocando ele contra a igreja. Ah, aquele pastor, aquele pregador, aquela líder, aquela igreja, aí vai trabalhando, o diabo aproveita a oportunidade e vai trabalhando no coração do seu filho. Está vendo? A igreja, teu pai está dizendo que não é um lugar bom. O pastor não é um homem de Deus. Aquele lugar não é uma casa de oração. Seu pai está dizendo. As pessoas lá não se amam de verdade. Quando ele tiver a sua idade, ele vai para qualquer outro lugar. Menos a igreja. Porque nós colocamos os nossos filhos para fora da igreja. Quando a gente não tem essa estrutura como o Jotinha, esse exemplo que ele nos dá de ser um sacerdote. Abençoa o seu lar. Abençoa a sua casa. Abençoa o seu filho. Diga para o seu filho que ele é uma bênção. Diga para o seu filho que você é contente, que você é fã do seu filho. Que você é muito feliz em ver o seu filho na igreja. Porque hoje, queridos, ter um filho na igreja, ter um adolescente, ter um jovem na igreja, isso é um milagre de Deus. Aproveite essa oportunidade. Tenha sabedoria. Jó tinha essa sabedoria. E ele era um sacerdote dentro de um lar, do seu lar. Outra lição que nós aprendemos com Jó. Eu assinalei aqui algumas. Outra aqui. A Bíblia diz que Jó ele era temente a Deus. Um exemplo de um homem que temia a Deus. E eu sempre digo que temer a Deus não é ter medo de Deus. Porque Deus não é nenhum carrasco para que alguém tenha medo de Deus. Apesar de Deus também ser juízo, mas Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Até porque o filho que tem medo porque nunca funcionou colocar medo às vezes no filho. É melhor que esse filho respeite. Que mesmo que ele venha errar ele um dia vai comunicar ao seu pai porque ele a respeita ou respeita o seu pai. Então temer a Deus é reverenciar a Deus. É ter respeito por Deus. É reconhecer quem é Deus. Por exemplo essa casa aqui essa igreja se chama casa de casa de oração. Oração é diálogo com Deus. Então quando eu tenho esse temor de Deus quando eu reverencio a Deus eu sei que nesse lugar é o lugar de eu conversar unicamente e exclusivamente com Deus. Eu sempre digo uma coisa se eu quisesse na casa conversar com fulano eu ia na casa do fulano. Mas se eu vim na casa de Deus eu vim conversar com quem? Então não converse comigo porque você não é Deus eu vim conversar com Deus. A não sei se for algum assunto pertinente ao culto com muita reverência aí sim principalmente quem está na organização da liturgia do culto algumas vezes precisa se comunicar com muita reverência porque na igreja a gente tem que saber até entrar a Bíblia diz assim ó guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor guarda ele guardar irmão literalmente pega ele e guarda bota dentro da bolsa fica sentado na hora que terminar você vai embora de volta com ele se assustere fica ligado com Deus as vezes quando a gente passou no interior eu lembro assim igreja pequenininha que tinha alguns crentes e as vezes a gente orando antes de começar o culto daqui a pouco assim vem aquele barulhão e eu pensava meu Deus do céu no mínimo chegou uns três ônibus de repente vem de gente de Criciúma de tanta gente porque o barulhão é tanto aí eu olhava para trás tinha dois irmãos entrando na porta da igreja conversando paz do Senhor irmão paz do Senhor tal aí dava aqueles beijos assim sabe parece aqueles desentupidor de pia assim que eu escutava lá no púlpito meu Deus do céu ai que vestido de bolinha bonito meu Deus sai como tu ficou linda como tu ficou maravilhosa e tal irmão tirava atenção de todo culto de toda igreja a igreja é um lugar onde a gente vem reverenciar a Deus se precisar sair com muita cautela com muito cuidado porque aquele meu companheiro que veio também veio buscar a Deus eu não posso de forma alguma perder essa reverência um outro dia eu estava participando de uma palestra para adolescentes e eu gostei muito do palestrante porque ele era um bom palestrante mas em alguma altura da palestra ele estava falando sobre a geração I geração Z eu não entendo muito bem mas eu até achei muito interessante a colocação dele e ele falou que a geração de hoje atual eu não sei qual é que é a Z a Y ele disse que é uma geração que recebe muitas informações é a Z é a Z obrigado é uma geração que recebe muitas informações é celular é tablet é tanta coisa e tal e é difícil se acomodar no santuário de Deus em algum momento eu até pude observar que ele estava querendo dizer assim querendo dizer assim isso está normal é normal porque é o mundo que nós estamos vivendo eu fui obrigado eu pedi a palavra e eu disse assim eu concordo claramente no que você está falando mas essa geração C precisa aprender como a geração A que esse lugar é um lugar de reverência A Deus isso aqui é um lugar que nós temos que ter reverência aleluia se nós viemos a um culto só ele nos dá esse exemplo de temor a Deus um homem íntegro agora quer dizer ele era um super empresário viu ele tinha muita gente é como se fosse nossos dias o telefone dele não ia parar de tocar mas quando ele estava diante de Deus o compromisso dele era com Deus porque ele reverenciava a Deus quem concorda comigo diga amém a Bíblia diz que Jó também se desviava do mal eu quero que você observe esse mal aqui a gente precisa trabalhar um pouco a Bíblia não está querendo falar diretamente ao diabo porque nós temos um mal que é pior do que o mal chamado diabo porque Tiago ele vai dizer lá no 4 e no 7 que não é para nós fugir do diabo o Tiago disse o Tiago disse que é para nós resistir ao diabo resista ao diabo e ele fugirá de vós então esse mal aqui que Jó se desviava não era o diabo quem era esse mal era o mal pecaminoso carnal que estava dentro dele todo ser humano tem a sua tendência ao pecado e eu uso aquela expressão assim o ponto fraco o ponto mais frágil você sabe todo tem querido todo mundo tem alguns já é a idolatria outros é a mentira o outro é o sexo oposto o outro é o dinheiro as riquezas a vareza e a bíblia está querendo dizer não é para você tentar encarar o seu mal o seu ponto fraco muita gente já caiu porque foi tentar encarar tentar resistir o seu mal mas fuja a bíblia diz fuja da aparência do seu mal agora deixa eu dizer uma coisa Jó só fugia do mal porque ele reconhecia o seu mal ele reconhecia que ele tinha o mal apesar de ele ser muito rico mas ele sabia que ele tinha uma fragilidade dentro dele como todos nós temos todos nós temos esse ponto frágil esse ponto vulnerável e Jó se desviava e ele reconhecia ele só reconhecia porque ele era humilde suficiente para reconhecer porque tem pessoas que se acham super homens super mulheres tem gente que dá crise de santidade aonde ele está meu irmão fica uma poxa de óleo porque ele acha assim que ele é uma pessoa que nunca vai se abater porque tem alguns que acham que são maior até do que Deus queridos todos nós somos vulneráveis enquanto nós vivemos nessa matéria nós estamos propensos ao pecado a grande diferença é que nós não vivemos numa vida pecaminosa na prática pecaminosa mas nós temos o nosso ponto frágil e nós precisamos reconhecer e só reconhece quem é humilde suficiente porque humildade é reconhecer os seus limites as suas fraquezas as suas fragilidades isso é humildade ser humilde reconhecer a si próprio aleluia Jó era rico mas ele era humilde queridos se Jó vivesse nossos dias hoje Jó ia andar com uma Ferrari Jó ia andar de helicóptero para cima e para baixo de avião Jó ele ia ser muito rico mas ele era humilde tem gente que pensa que humildade é sinônimo de pobreza não pobreza é uma coisa humildade é outra existe pessoas às vezes você vai convidar pessoas para vir na igreja às vezes até uma pessoa que não tem nenhuma casa para morar de repente até um morador de rua como dizia o meu irmão cidadão não tinha nem um tapete para dar um ataque se desse o ataque é cair com a cara no chão ali mas pisa no calo dele para você ver toca na ferida para ver se ele já não salta porque ele é pobre mas não é humilde e tem pessoas que são extremamente bem financeiramente mas são pessoas extremamente humildes reconhece as suas limitações sabe até onde pode chegar fica no seu quadradinho não passa dos limites pessoas educadas pessoas estudadas pessoas cultas porque são pessoas humildes que reconhecem o meu lugar é aqui eu vou ficar por aqui a hora que Deus mandar eu passar para o lado de lá eu passo mas por enquanto eu vou ficando por aqui porque Deus me colocou aqui e os meus limites são esses isso é uma pessoa humilde que reconhece se for para ela reconhecer sua fragilidade ela vai reconhecer e a Bíblia diz que Deus abate o soberbo mas Deus levanta aquele que é humilde aleluia aquele que reconhece os seus limites Jó ele era humilde por isso que ele se desviava quando ele via ali o ponto fraco dele ele saia por aqui eu não vou tentar encarar tem muita gente caindo por aí tentando encarar não eu sou forte eu sou forte eu sou forte eu sou forte aí Paulo disse assim quando eu penso que sou fraco aí eu sou forte eu poderia mudar esse versículo quando eu penso que sou forte eu sou fraco aí você vai meu amigo e muita gente caíram e nunca mais voltaram reconheça quem você é seus limites outro exemplo eu começo a terminar o meu sermão aqui Jó ele era um cartão postal de Deus na terra Deus chega para o diabo e diz está onde tu vem estava passeando pela terra aí Deus pergunta assim aí viste meu cartão postal lá Jó daí disse assim não tem como andar na terra e não ver Jó porque ele está estampado é a mesma coisa não tem como passar nessa avenida e não ver essa igreja linda magnífica não tem como você entrar em Florianópolis e não ver aquela ponte Ercílio Luz porque é um cartão postal não tem como você ir ao Rio de Janeiro e não ver o Pão de Açúcar o Cristo Redentor porque é um cartão postal daquela cidade lá em Paris tem um cartão postal em Nova York tem um cartão postal todo mundo fica batendo foto as pessoas vão na frente bater foto porque é um cartão postal Jó é esse exemplo as pessoas olhavam para Jó e viam Deus estampado porque Jó tinha o caráter de Deus caráter divino estampado na sua vida e por isso que o diabo tinha ódio eu não disse para você que ia trabalhar Jó quer dizer reverente ou odiado por isso que ele tinha ódio aí ele olhou para Deus e disse assim claro ele te teme ele é reto ele se desvia do mal porque ele é rico demais como que se eu tenho ódio de Jó depois é claro ele tem saúde tira tudo isso para ver se ele não vai negar o teu nome queridos o crente quando ele é um cartão postal de Deus aqui nessa terra quando ele tem o caráter de Cristo estampado na sua vida ele é conhecido aqui como homem de Deus e até no inferno você lembra quando alguns foram expulsar alguns demônios um endemoniado ali aí o demônio olhou para eles e disse assim eu conheço muito bem quem é Paulo cartão postal conheço agora vocês quem são nunca ouvi falar do nome de vocês eu nunca vi vocês no meu território vocês nunca me deram trabalho nenhum a gente é quase que aliado se você tem brilho nunca o seu brilho nunca me fez mal queridos um dia eu ouvi alguém dizendo assim eu não vivo uma vida consagrada em oração porque sempre que eu proponho viver uma vida consagrada se levanta demônio de tudo quanto é lado então eu prefiro viver uma vida assim ó light uma vida assim ó ó é tranquila como quem diz diabo não mexe comigo que eu não mexo contigo não me incomoda que eu não vou te incomodar deixa eu aqui tá bom assim aí a pessoa diz assim ó sempre que eu vou que eu proponho viver uma vida consagrada se levanta demônio de tudo quanto é lado claro querido você acha que o diabo vai perder tempo com uma pessoa que não dá prejuízo nenhum pra ele ou você pensa que o diabo é bobo o diabo vai te preocupar com uma pessoa que é aliado uma pessoa que não tem uma vida consagrada a Deus uma pessoa que não tem intimidade que não ora que não cultua você acha que o diabo está preocupado claro evidentemente que não agora começa a viver uma vida consagrada pra você ver coloque a tua vida no altar de Deus pra você ver se o diabo não vai acusar você diante de Deus pra ver se ele não vai citar o seu nome se você não vai ser alguém conhecido dele ele vai ter ódio de você agora deixa eu dizer uma coisa todas as vezes que ele se levantar contra o homem contra uma mulher de Deus ele vai se levantar pra cair porque você está debaixo da bênção do eterno Deus aleluia Jó era um representante de Deus na terra eu concluo dizendo Jó soube ganhar Jó soube perder quando ele perdeu tudo ele disse pra sua mulher nu eu vi e nu eu regressarei Deus me deu Deus me tirou bendito seja o nome do Senhor queridos há quem diga que a nossa vida é só vitória só vitória só vitória e Deus dá vitória mesmo Deus abre portas Deus abre porteiras mas nunca se esqueça apesar da gente não projetar mas as perdas fazem parte da nossa vida cristã com Deus nem sempre a gente vai ganhar algumas vezes a gente vai perder algumas batalhas a guerra a gente vai ganhar mas as vezes em meio a essa guerra a gente perde algumas batalhas e Jó perdeu muita coisa mas ele conservou íntegro porque ele sabia perder também Deus teu ele é dono ele pode tirar a qualquer momento teve seus momentos de confusão seus momentos de crise porque foi muito sofrimento há quem diga que a história de Jó não é uma história verídica há quem diga que foi uma parábola mas não foi parábola isso aqui aconteceu com o homem ele foi capaz de suportar todo esse sofrimento mas lá no final eu vou fazer questão de ler para você Jó número 42 eu queria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia porque eu já vou terminar Jó de número 42 eu não vou explorar mais esse texto quem sabe um outro dia mas só para nós concluir então respondeu Jó ao Senhor lá no final bem sei eu que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado e ele continua dizendo quem é aquele como disseste que sem conhecimento encobre o conselho na verdade falei do que não entendia coisas maravilhosas demais para mim coisas que eu não conhecia escuta-me pois havias dito e eu falarei eu te perguntarei e tu me ensinarás olha só no 5 agora ele quebra tudo na expressão eu te conhecia só de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem aleluia Jó estava querendo dizer assim aparentemente eu tinha perdido muita concha mas no fogo da criste que eu perdi tudo o que eu tinha eu aprendi a te conhecer face a face antes eu só ouvia falar do Senhor mas agora os meus olhos te contemplam deixa eu dizer uma coisa a gente tem que aprender que até mesmo as perdas dessa vida Deus está querendo dar alguma coisa para a gente você não está perdendo você está ganhando estrutura você está ganhando experiência você está ganhando muita coisa de Deus você vai aprender com Deus essa crise esse momento que você está vivendo Deus está se revelando para você aí no final da crise quando Deus restituir tudo para você você vai dizer antes eu só conheci o Senhor de ouvir falar mas depois dessa crise eu conheço o Senhor de face a face porque os meus olhos podem te contemplar fique em pé por favor aleluia aleluia pastor Jesus vai estar orando por nós se alguém quiser receber uma oração específica de repente você está passando por alguns momentos obscuros da sua vida e você precisa da bênção de Deus se você quiser vir diante do altar você pode vir eu venho não espere ninguém vir se você quiser vir venha pedir para Deus mais estrutura mais forte para você ser fiel na escassez mas ser fiel também quando Deus decidir abrir as comportes do céu para te abençoar você vai ser íntegro você vai ser reto você vai ser temente a Deus você vai ser fiel se quiser vir diante do altar tenha toda a liberdade eu agradeço essa oportunidade e passo a palavra para o pastor Jocimar Glória a Deus pode chorar aqui na igreja vamos aguardar os irmãos que estão chegando à frente ouvimos a poderosa palavra de Deus Deus habita no meio do seu povo a sua palavra é viva e ele conhece o meu e o teu coração sabe daquilo que nós precisamos se você veio aqui hoje que Deus falou contigo não endureça o teu coração se você não quer vir à frente dobra o joelho aí onde você está mas não te omita daquilo que Deus falou com a gente porque não tem ninguém aqui hoje que possa bater no peito e dizer assim Deus não falou comigo Deus falou com todos nós aqui presentes e operando o Espírito Santo na minha vida e na tua vida quem vai impedir a mão de Deus ser estendida sobre nós aqui eu sinto a mão do Senhor aqui estendida e eu quero orar com você nesse momento procure orar a Deus se você não conseguiu orar diga Senhor misericórdia se você não conseguiu entender diga Deus me dá entendimento porque eu quero continuar ouvindo a tua palavra bondoso e eterno Deus Pai querido o culto de ensino Senhor é esse culto onde a tua palavra vem de encontro a nossa vida nos moldando nos colocando Deus diante da tua presença tua palavra ela é um espelho tua palavra é um plumo tua palavra é aquela Senhor que vai nos guiando de maneira poderosa e gloriosa tua palavra é aquela que nos sustenta a tua palavra é aquela que nos faz refletir a tua palavra Senhor amado ela revela ela revela o escondido Senhor dentro do nosso coração mas a tua palavra também ajuda a calentar aquilo que temos no coração Deus de mistério Deus que conta segredo e revela na tua palavra tu revelastes a tua palavra ao teu filho aqui nesta noite conheces o nosso coração a intenção do nosso coração o propósito da nossa vida tua palavra diz que aonde estiver o nosso coração ali estará o nosso tesouro aonde está o nosso coração aqui Senhor nesta noite amenei se o nosso coração está na tua palavra se o nosso coração está em ti Senhor há lágrimas oh Deus não fingida mas há lágrimas sincera a mão sincera sendo levantada porque o nosso caráter ele é moldado por ti Senhor através da palavra Deus de bondade e de misericórdia dai força Senhor a cada um de nós nos capacita a vencer Senhor tu conheces as nossas fraquezas as nossas mazelas as nossas deficiências não somos super homem e nem super mulher nos ajuda a vencer Senhor nos ajuda a fugir do mal amagá magai Deus nos ajuda a fugir que possamos fugir hoje fugir amanhã até o grande dia do romper nas nuvens do teu filho e nós íamos para a glória e estaremos contigo eternamente cantando o cântico de vitória dizendo só tu és Senhor santo e digno de honra e louvor aleluia até lá nos ajuda Senhor na caminhada a luta é difícil a batalha é travada é em casa é no trabalho seja onde quer que for mas tu haverá de nos fazer vencer para a glória do teu nome eu te peço tu que vive reina para sempre aleluia diga para o teu irmão ao lado se você puder dar um abraço teu abraço diga Deus está ao nosso lado para nos fazer vencer em nome do Senhor Jesus glória a Deus permanecer só um pouquinho em pé nós queremos deixar os aviso Deus